Olá, a Estação Cultura está no ar. No programa de hoje tem música ao vivo com Thiago Bazuca e banda. Também tu fica sabendo como será a edição deste ano do Cine Esquema Novo Expandido. E outro evento que já está acontecendo é a 61ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. No nosso estande da TVE na Feira, a repórter Patrícia Salvadori conversou com a escritora Ilda Flores sobre seu novo livro. Confira aí. A historiadora Ilda Flores costuma conversar nos livros sobre os imigrantes. Dessa vez ela se detém aos imigrantes boêmios. Ilda, por que os imigrantes boêmios? O que é? Qual é a contribuição deles na história da imigração aqui para o Rio Grande do Sul? Bom, para início de conversa, há boêmios e há boêmios. Tem o boêmio de vida noturna, alegre e folgazão. Nada a ver com os imigrantes que são os moradores da província boêmia ao norte da República Tcheca, da hoje República Tcheca. Então, esses são os boêmios. Eles eram, ao contrário de outros, eles eram artesãos. O que eles faziam? O charmoso cristal da boêmia, que há um século atrás foi ver as colunas do site, a noiva casava, os filhos assim e assim, e trazia nas mãos um terço de contas de cristal. Era o famoso cristal da boêmia. Ilda, por que a gente não conhece muito dessa história dos boêmios? Porque eles não têm uma identidade muito conhecida aqui, porque eles chegaram com outros passaportes. Eles chegaram com o passaporte do Império Austro-Húngaro, não fala em boêmia, do imperador. O imperador, quer dizer, tinha a Prússia, tinha a República Tcheca, tinha a República Tcheca, né? Vários países sob a ordem do Império. Então, o fato é que eles viram com o passaporte... Aliás, houve uma crise lá, houve guerras, muita dívida de guerra, e eles ficaram pagando muita coisa. Então, a primeira coisa deles, comprar objetos de luxo. Na hora da guerra, na hora do brabo, eles ficavam sem emprego. Então, era muito bom passar um passaporte e despedir de tantos. Tem um depoimento do José Fulman, um deles foi o seguinte, aldeias inteiras se esvaziaram. Porque aqui no Brasil ofereciam 25 hectares de terra. Isso lá era, assim, algo de respeito, de grandiosidade, para quem tivesse terra suficiente para tirar o proveito. Porque lá o inverno é rigoroso, meia metade do ano é um metro, dois metros de neve. Para sair de casa tem que tirar a neve primeiro. Então, qual é a principal contribuição dos imigrantes boêmios aqui para o Rio Grande do Sul? Foram registrados como lavradores e mandaram para o meio do mato. Então, se você quer se lembrar um romance, é só ler os cinquentenários deles, a trabalheira que eles passaram. Porque eles não tinham, nem sabiam como e não tinham com o que abater. Tá, conseguiram, sei lá, como abater, então não cai a primeira, não cai a décima área. Porque lá em cima estava uma aranhada de cipó. E eles tinham que terminar com aquilo para poder um dia plantar. Porque o sonho, tinha 25 hectares de terra, não tinha como plantar. Então, é totalmente, porque eles eram artesãos, eles não tinham experiência de lavoura. Muito obrigada, então. Sucesso com o livro. Então, Patrícia Salvadori, TVA na Feira do Livro. E a gente continua com Feira do Livro. Acompanhe a nossa conversa com o escritor Alcisha Wish, que também participa da edição deste ano. E o escritor Alcisha Wish está lançando aqui na Feira do Livro o seu mais recente romance. O Farol da Solidão é este livro aqui. De número, Alcisha? 25. 25. E neste caso trata de que tema? Neste caso trata da luta contra o racismo. Eu fico impressionado ainda hoje, li nos jornais, que um jogador de futebol, goleador, admirado, as pessoas atacam porque é negro. Mas o que é isso? Onde é que nós estamos sendo a maior vitória do Brasil como país? É uma etnia, a nossa etnia plurirracial. Então, o livro, eu conto a história de um menino que lutou para estudar, vencer as barreiras, se formem direito, vai ser juiz e quando está quase no final da carreira para ser desembargador, é preterido pela cor. Nesse meio tempo, morre a mulher dele, ele se desilude de tudo e vai morar no Farol da Solidão. Uma das características dos seus romances é sempre trazer um fundo histórico para o enredo. Neste caso? Tem um fundo histórico porque eu aproveito para que este juiz, como não podia ficar sem trabalhar, ele começa a estudar a história dos mares do sul, em cima principalmente dos naufrágios antigos, como o famoso naufrágio do Príncipe de Gales, que deu a questão Cristi quando o Brasil rompeu relações com a Inglaterra. Isso está no pano de fundo do livro, mas o importante nesse livro, além de valorizar a etnia negra, é que ele mostra que ninguém pode desistir de viver. Então, ele se esconde da vida, mas a vida vai buscá-lo lá no Farol da Solidão. Aqui durante a feira, você vai fazer um bate-papo com o público para falar um pouquinho do processo de criação do livro. Quando é que vai ser? É, vai ser no dia 10, aqui no Centro Cultural Érico Veríssimo, das 17 às 19 horas, eu vou falar sobre o processo criativo do livro. Como ele nasceu, como surgiu na minha cabeça, como eu o idealizei, como o escrevi. É fundamental para quem gosta de escrever, mas também para quem gosta de ler. Depois, às 19 horas, na Praça de Autógrafo, estarei lá para receber os outros leitores. Alci, durante a feira, você também vai estar apresentando Cepete Araju, Romance dos Sete Povos das Missões, com uma edição muito bonita, né? É, uma edição maravilhosa, primeiro, porque ela é bilíngue, não é português alemão, para valorizar a etnia alemã. Vejo que eu não fico com... Ah, só vou valorizar uma etnia, todas as etnias. Mas quero dizer, dar uma notícia importante. É que, eu estou lançando esse livro aqui na feira, depois da manhã, no dia 6. E, no dia 10, vai ser entregue ao Bispo de Santo Ângelo, uma petição enorme, onde, inclusive, está o meu livro e uma carta minha, para levar ao Vaticano o início da canonização do Cepete Araju. Não como milagreiro, mas como mártir da Igreja Católica, que tombou por uma das causas mais nobres do cristianismo no mundo, que foram os 150 anos das missões guaranistas. As sessões de autógrafos de Cepete Araju acontecem em quanto? Cepete Araju é sexta-feira, às 19h, aqui na Praça de Autógrafos, junto com o Leonidas Treliayev. Alcí, você, ex-patrono da Feira do Livro, sempre tem muitas atividades por aqui, né? Como é que está vendo a Feira deste ano? Eu estou muito feliz, primeiro, porque não choveu. Toda chuva foi antes. Segundo, que a chuva é de gente. Em todos os acontecimentos que participei até agora, o povo estava transbordando, tanto como o Guaíba há poucos dias. Ok, muito obrigado para você aí. Sucesso nos novos lançamentos que vão vir, né? Com certeza. Muito obrigado. Isso estimula muito a gente a escrever cada vez mais. Ok, TVE na Feira do Livro. E o Cine Esquema Novo Expandido apresenta, nesta semana, uma amostra especial do Festival de Cinema de Berlim deste ano. Na programação, filmes e videoinstalações de diversas nacionalidades podem ser vistos na Cinemateca Capitólio e na Sala PF Gastal. Converso agora com o Gustavo Spolidoro, um dos idealizadores e curador do Cine Esquema Novo. E esse evento que começa é o Cine Esquema Novo em um formato um pouco diferenciado, mas que o público também já está começando a se acostumar com ele, né, Gustavo? Bacana, Domício. Obrigado pelo convite. Esse é o segundo ano que a gente faz o Expandido. A gente fez em 2013 e agora em 2015. Tipo, nos anos ímpares é o Expandido, nos anos pares é o Cine Esquema Novo competitivo. Aí em 2013 nós assistimos o William Rayburn, né, que é um inglês, e fizemos uma parceria com a Bienal, né, então a gente teve cinco cinestras brasileiras que a gente, que são caros ao Cine Esquema Novo e que nós exibimos filmes deles, né. E esse ano expandido, o momento especial expandido é o Fórum Expandido do Festival de Berlim, né. Eu e a Jaqueline Beltrame, que é uma das suas Cine Esquema Novo, ficamos lá um tempo, lá fazendo uma residência, depois voltamos ao festival, assistimos mais de 100 filmes em 12 dias de festival, filmes, 20 instalações, e escolhemos 13 que estão aqui no Cine Esquema Novo. Bom, dessa amostra aqui do Festival de Berlim, que já é a amostra dos filmes mais alternativos, mais diferenciados, vocês tiraram algumas coisas que chamaram a atenção de vocês, ou seja, é mais alternativo ainda do que a própria amostra. É, cara, porque o Fórum, ele existe desde, há 45 anos, desde 1960, né, 70, né, existia o Fórum, o Festival de Berlim existia em 65, o Fórum em 45, e ele surgiu como o Festival de Filmes Jovem, né, ele tem esse sobrenome, digamos assim, e hoje ele é a amostra mais radical do Festival de Berlim. Interessante é que num festival como Berlim, que é, tipo, o segundo maior, do mundo, estão juntos os grandes filmes do mainstream, né, sendo exibidos lá, e filmes mais de outros caminhos, digamos, que seguiram outros caminhos, que estão no Fórum e o Fórum Expanded. E aí nós vimos dentro disso aí, esses 13, que são, realmente, são processos, trabalhos radicais, assim, né, o que é um pouco da cara do Cine Esquema Novo, que flerta com as artes visuais e tal, a gente tenta abrir, tanto que o encerramento é um artista visual, é um filme, que é o 289 Zena Poem, do Akron Zatari, e esse filme foi exibido no MoMA, em Nova Iorque, agora, em setembro, outubro, foi exibido lá, então, há essa mistura, assim, que a gente já vem trabalhando há um tempo. Pois é, a gente estava conversando agora nos bastidores um pouco sobre a primeira edição do Cine Esquema Novo, e como as coisas mudaram de lá pra cá, e como o Cine Esquema Novo, cada vez mais, tem trabalhado essa questão do cinema expandido mesmo, né, a questão indo além da projeção em sala de cinema, além dos formatos triviais e de narração também normais, né? É, e até os espaços, tipo, o que está no Capitólio, Cedo, por exemplo, são três vídeos de instalações, o pessoal pode entrar lá das nove da manhã às nove da noite e vai assistir três vídeos de instalações, que estavam em Berlim, sendo que duas são de brasileiros, que é curadora do Festival de Berlim, do Fórum, veio para o Cine Esquema Novo no passado, que era competitivo, assistiu vários trabalhos aqui e levou quatro que passaram aqui para o Festival de Berlim, né, desses quatro, dois ela já conhecia e dois ela conheceu, né, e nós estamos exibindo dois, então, lá, como instalação, que é o Viventes e o Je Proclame La Destruison Destruction, bom, desculpa a pronúncia francesa, né, e ali no Capitólio. E a ideia foi sair mesmo, sair da caixa preta, né, que a gente chama, né, pensar outros espaços, um filme que pode ser pensado para cinema, mas que pode ocupar outro espaço também, ou um filme que estava num espaço e depois a gente passa na sala de cinema, a gente está aberto, no Cine Esquema Novo é isso, a gente está aberto para o audiovisual. Filmes de múltiplas nacionalidades, entre eles alguns brasileiros que estavam em Berlim também, a gente acabou de ver o trailer do Beira Mar, que é um filme gaúcho, que também estava por lá, né, também faz parte da série. É, e o Beira Mar, ele passa hoje, né, ele esteve lá no Festival de Berlim, foi vendido para o mundo inteiro, foi incrível a quantidade de contatos que os guris fizeram lá através do distribuidor deles, da Figa Filmes, e esse filme passa hoje no Cine Esquema Novo, ele estreia amanhã, ele entra em cartaz amanhã em vários lugares do Brasil, foi uma coincidência feliz, né, que ele já estava nos nossos planos, e hoje ele passa, então, essa pré-estreia especial, que vai ter debate com a equipe do filme, que é dirigido pelo Felipe Matzenbacher e o Márcio Reolon, foram meus alunos da PUC, né, então dá muito orgulho. Ano passado teve o Castanha, em Berlim, né, também do Davi Preto, que foi meu ex-aluno, né, então, da turma da PUC e do TechCine, também dá orgulho para a gente poder passar o filme da Saborizada e também ver eles crescendo. Bom, então vale falar um pouco, vamos destacar coisas da programação, mais algum destaque que gostaria de trazer dentro da programação, Gustavo? É, sempre às 8 horas da noite, né, os filmes lá na PF Gastal, na Usina do Gasômetro, Entrada Franca, hoje é o Beira Mar, aí tem Jim Cohen, né, que é um cara que já passou vários trabalhos dele aqui em Porto Alegre, inclusive, no Cine Esquema Novo, então ele já tem um certo secto, né, aqui em Porto Alegre que vão assistir os trabalhos dele, amanhã tem o Lá Maldado, que é o filme mexicano, que o cara fez com os avôs dele, tipo, o avô falou para ele, ah, tem uma história para fazer um filme, tu é, tu é meu neto, é cineasta, vamos fazer um filme? O cara falou, claro, vamos fazer um filme, tu vai ser o ator, né, os dois avôs dele são os atores do filme, assim, é muito interessante o Lá Maldado, que é um filme bem poético, visualmente muito forte, assim, do mexicano, e também, fim de semana, tem outras sessões lá na Usina do Gastão, então, às 6h30 vai ter uma, né, que é um trabalho para o pessoal que gosta, assim, de coisa mais transcendência da mente, através de sons e tal, tem o Freisei, tem After Work, que são os alemães, o que eles fazem depois do trabalho, né, no seu tempo livre, e tem um trabalho sobre esses protestos que estão tomando conta aí da Europa, a partir das questões das migrações, né, tem dois, um médio e um longa, às 8h, no sábado também, então, para quem se interessa por esse tipo de assunto. Toda a programação tem no site, que a gente acabou de ver aí, no sinesquemanovo.org. Obrigado, Gustavo Spolidoro. Eu que agradeço o convite aí, pessoal, e espero vocês lá, né, esperamos. Certo. Bom, o Estação Cultura vai para um breve intervalo, e nós já voltamos com música ao vivo. O Estação Cultura vai para um breve intervalo, Falta pouco, meu Deus, para morrer de amor, Falta pouco, meu Deus, Morrer de amor, Falta pouco, meu Deus, Para morrer de quente, Morrer de quente. Falta pouco, meu Deus, Morrer de amor, Falta pouco, meu Deus, Morrer de amor, Falta pouco, meu Deus, Para morrer de quente, Morrer de quente. Prepara um beijo de graça, a lua pode minguar Melhor que seja sabor cachaça, pra febre não baixar Vem me fala besteira, quero ouvir tua voz Põe calor na minha tristeza, vai, me põe no sol Falta pouco, meu Deus, para morrer de amor Falta pouco, meu Deus, morrer de amor Falta pouco, meu Deus, para morrer de quente Morrer de quente Falta pouco, meu Deus, morrer de amor Falta pouco, meu Deus, morrer de amor Falta pouco, meu Deus, para morrer de quente Morrer de quente Estou contando os dias Já me perdí por as noites Sei que volverás um dia Com amor e sem reproches Mientras te espero, te canto Mientras te canto, te sonho Mientras te sonho, te amo É por tu amor que me queimo Falta pouco, meu Deus Falta pouco, meu Deus Falta pouco, meu Deus Para morrer de quente Morrer de quente Morrer de quente Morrer de quente E o nosso som ao vivo de hoje é com o Tiago Bazuca Acompanhado do Diogo Santos Os dois integram a banda Bazuca e o Cabelo Ruim Que se apresenta nesta quinta-feira no Espaço Cultural 512 Sejam bem-vindos Bom, esse trabalho aí mistura Essa questão da música latina, hispânica no caso Com a música brasileira Como é que funciona isso? A nossa identidade se encontra aí na mistura do português e do espanhol E a gente busca essa expressão musical através dos dois idiomas E representar não exatamente o latino só da salsa e tal Se não toda a América Latina de ritmos, né? De como milonga e o chamamê e coisas assim a gente também faz Mas basicamente na música brasileira Que é a nossa raiz E é daí que sai tudo Daí que sai e com essa mistura Como é que é fazer essa mistura? Como é que se apresenta isso? Tipo, eu tenho uma galera trabalhando mais nessa pampa mais ampliada Eu acho que isso, assim, dos anos pra cá Acredito, começou a melhorar essa relação do Brasil Com o resto dos outros países, nossos vizinhos A gente sempre foi muito distante, né? Pela questão do idioma E a gente começou a se dar conta disso E a trazer pra nossa música E eu fui morar na Espanha um tempo Fiquei um bom tempo lá E também eu tive esse contato mais próximo com a língua, com a cultura E trouxemos pra nossa música Questão rítmica, Diogo Como é que fica também misturar isso, cara? Olha, a gente tá estudando muito, né? A gente já vem de uma caminhada E agora o Bazuca, com essa proposta aí Tá nos chamando pra esse estudo E voltar a revisitar muitas coisas, né? Que a gente já tocava, enfim E tá sendo muito gostoso, tá delicioso, assim Todas as nossas influências A gente acaba indo atrás, né? Conhece salsa, gosta de rumba Tocam algumas outras coisas Chacareira, milonga Mas às vezes chega um músico ali Cara, eu tô com esse ritmo aqui Pô, isso aí é uma milonga Vamos, como é que é e tal E o Batera já chama junto Diogão vem A gente vai criando E vamos estudando Sempre estudando, sempre atrás Não é algo que tá pronto Que se trouxe um pacote Então vai por aí A gente tá nesse caminho E é bem legal Vamos fazer mais uma música aí A gente vai sair conversando Qual que é agora? A próxima se chama Saravá Calê O Saravá, aquele saludo nosso E o Calê é o idioma dos ritanos Dos ciganos E a gente faz essa junção aí nessa música Se chama Saravá Calê Saravá Calê Calê Saravá Saravá Cadê Cadê Sarará Eu sou Saravá Você se não é já foi Também foi Sarará Mas com tanta distância entre quem tá tão perto Se enganou Fiz um samba mesclando O bamba do branco mais preto do Brasil Pendurei cola na parede Se prende uma vela, coraço anil E eu recei Ei, 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 ei E eu recei No jores Não há mais tempo pra chorar Se enganando quem perde Firmando que nada mais vai ganhar No jores Com os pés em la tierra E eu recei Rezei no nome dela Saravá Calê Calê Saravá Saravá Cadê Cadê Sarará Saravá Calê Calê Saravá Ei, calê Saravá Saravá Cadê Onde foi Sarará Foi pra roda de samba No morro se perdeu Deixou seus orixás Deixou tudo aquilo que um dia Seu pai disse que era seu Mas a força que move montanhas É a mesma da fé que me faz cantar Hoje eu canto Rezo, agradeço Ao meu velho amigo Saravá 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 E eu recei Lei, lei, lei E eu recei No jores Não há mais tempo pra chorar Se enganando quem perde Firmando que nada mais vai ganhar No jores Com os pés em la terra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Saravá Calê Calê Saravá Saravá Cadê Cadê Sarará Saravá Calê Calê Saravá Oh Calê Saravá Saravá Cadê Beleza Então Bom Na quinta-feira Vamos se apresentarem Lá no 512 A formação é diferente Qual é a formação Dessa banda E como é que vai ser Cara lá A gente vem com uma super banda A formação da banda é a seguinte Rodrigo Louro no baixo O Diogo Santos Percussão O Thiago Henricone Mazuca Fazer guitarra e voz A gente tem uma vocalista também Que é legal Que ela é de família uruguaia Então ela também trouxe Pra banda Essa identidade De dentro de casa Marcela Souza E a gente vai ter Duas participações Super especiais O baterista O Lucas de Lazana Com certeza Pô Tocou a Trio Brasil Trio Brasil Pode criar E duas participações Jordano Barbieri Nos teclados E o Dijamin Farias Dijamin Farias Dois grandes músicos Que estão com a gente E nós vamos fazer Um show massa A gente se preparou A gente ensaiou E a gente está com vontade Gostamos do espaço lá Que proporciona Uma infra para os músicos Também De som De camarim O ambiente é muito legal Tanto para nós músicos Que nós sentimos a vontade De tocar E acredito Que a galera Que possa vir lá Vai curtir também Cara, pergunto com relação O Jame O Jame vai trazer Alguma coisa Dessa guitarra hispânica Dessa coisa Do violão O Jame é demais O Jame é outro professor E ele vai estar junto Dando essa pitadinha a mais Com certeza Junto com o Barbieri Que é outro grande músico A banda está Irada Eu posso falar Estou contente Estou contente De trabalhar com essa galera E acho que a gente vai longe Então fica o convite Para assistir Então Bazuca e o Cabelo Ruim Na quinta-feira A partir das 22 horas No Espaço Cultural 512 E Em versão reduzida Aqui no Estação Cultura Faz mais uma música Para encerrar A nossa edição de hoje A gente volta amanhã Com mais notícias da feira Ao vivo aqui da TVE A partir das 11h30 da manhã Obrigado a presença de vocês Por favor, mais uma música Obrigado Fazer um samba rock Para terminar bonito Um, dois, três Muito mais Pra gente ficar tranquilo Tem que swingar Não digo vai Só tá triste Quem não gosta de dançar Muito mais Pra gente ficar tranquilo Tem que swingar Ô, lê, lê Não digo vai Só tá triste Quem não gosta de samba Ela me falou O desenho traçado Eu sou as cores escolhidas Pra aquele quadro Quando eu compasso novamente Acertado Um pouco mais rasgado E com muito bamba 1984 Me jogaram nesse mundo No mês de março Com a força De um preto atrevido Num estilo muito bem adaptado Eu sei Eu tenho que estudar Já falou também Eu tenho que trabalhar Mais do que vale tudo isso Se a gente não sabe swingar Mais do que vale tudo isso Se a gente não sabe swingar Mais do que vale tudo isso Se a gente não sabe swingar Mais do que vale tudo isso Se a gente não sabe Muito mais Pra gente ficar tranquilo Tem que swingar Não digo vai Só tá triste Quem não gosta de dançar Muito mais Pra gente ficar tranquilo Tem que swingar Ô, lê, lê Não digo vai Só tá triste Quem não gosta de samba Agora eu sei Quanta coisa untou O futuro e o passado Impedindo de seguir Os meus próprios passos Quando eu compasso novamente Acertado um pouco mais rasgado E com muito bamba O tempo passou Fiz um estardalhaço O groove do cabelo ruim Um som do caralho Ô, a força do...